Não tenho um tom, não tenho palavras Não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Agora, havia um silêncio que mostrou os meus vícios Me agarro contigo, vem, me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Agora Essa não é mais uma equação de amor Não, 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 não Eu canto pra ti Sei onde estou Olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti Oh Deus, vem, me socorrer Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Não tenho um tom Não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, tudo foi embora Tudo foi embora, só tenho você Não tenho um acorde que me socorra agora Não tenho um acorde que me socorra agora Não tenho um acorde que me socorra agora